Fala pessoal, hoje eu estou aqui no povoado Sussuarana, realizando a primeira cavalgada da paz. Quero agradecer principalmente a Deus, o canal do Maia, por estar aqui fazendo essa cobertura bacana e todos os vaqueiros que compareceram aqui, viu? Valeu! Fala pessoal, hoje eu vou sair por aí, pensar um forró, até o dia amanhecer, vou beijar várias bocas por aí, a palavra não quero nem saber. Eu tô solteiro, tô daquele gê, a mulherada gosta de cerveja, de whisky tá na vez, a mulherada gosta. Fala pessoal, hoje eu vou daria, desce só, não me desce. Hoje eu vou daria, rola solta, mulherada fica louca, desce só, não me desce. Fala pessoal, hoje eu vou daria, desce só, não me desce. Fala pessoal, hoje eu vou daria, desce só, não me desce. Hoje vai rolar, lá no meu paredão, as meninas vão descendo com a mão no rabetão. Vem, 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 vai descendo até o chão, vem, 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 com a mão no rabetão. Vem, 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 vai descendo até o chão, vem, 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 com a mão no rabetão. O nome dele é Dinael Teclas, chama que é pressão. O negócio aqui é forró, forró, canal do Maia. Eu vou te levar para dançar o forró, e levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó. Eu vou te levar para dançar o paredão do BD, sanfoneira, rocha o nó. O giro da pirote, e do namorá, dança coladinho. O giro da pirote, e do namorá, vou dançar, joga pro bacão. Joga pro vaqueiro, na reboladinha, ouvindo a macetada que eu vou na bota adinha. Joga pro vaqueiro, na reboladinha, ouvindo a macetada que eu vou na bota adinha. Quando ela chega no baile, soma lá com atenção, e então a novinha vai descer até o chão. Joga com as novinhas, ela faz acontecer. A novinha tem que zer, ela bota pra voer. Joga com as novinhas, a Jéssica Lene. 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 Já vou deixar o sistema lente bom. Obrigado.